Sabe aonde está seu seminovo revisado com garantia? Você vai ser o segundo dono? Está aqui nesse pátio, né Felipe? Exatamente, localiza seminovos, mais de 130 lojas em todo o Brasil, uma loja perto de você e não a mesma loja, você vai ter todos os modelos, todas as marcas, você vai vir, vai conhecer o carro, vai fazer seu test drive, traga seu usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição de São Paulo, e utilitários, automáticos, SUV, nós não perdemos venda, num local só, todas as marcas para você. E você já sabe, quem pesquisa, compra na localiza, dá uma olhada nas ofertas. Vamos, Onix Joy 2019, 39,200, pronta entrega, traga seu usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição, financiamento com as melhores taxas do Brasil. Outro modelo Chevrolet. Esse é o Onix LT, Onix LT 2019, 42,900, pronta entrega, traga seu usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição de São Paulo. O Prisma. Esse é o Prisma, tem criança pequena, precisa de porta-mala para viajar, ou trabalha com o aplicativo, vai pegar o carro em 24 horas. Prisma Joy 2019, 42,900, pronto entrega, o carro já está emplacado, você escolhe até o final da placa. Do estoque tem vários modelos Ford. Kcedan, esse é o, não gostou do Prisma, quer o Kcedan? Kcedan 1.0, 2019, 43,500, várias cores, com baixíssima quilometragem. Vamos falar do Jeep. Olha a Renegue, sonho de consumo. Ó, 79,900, não é mecânica não, é automática 2019, várias cores, com baixíssima quilometragem. Traga seu usado, nós vamos viabilizar, a diferença você financia com as melhores taxas, você vai embora de Renegue, de automática, olha que carro lindo, dá uma olhada. E olha o tamanho do pátio para você escolher na vontade. O Jeep, eu tenho a T-Cross, eu tenho a Compass, toda a linha Toyota, então venha conhecer nosso estoque, vem visitar nossas lojas, vem ser bem atendido. O site qual é, Felipe? Localizasseminovos.com.br Ou ligue grátis? 0800, 200, 2000. É hora de comprar nesse final de semana, tem plantão todos os dias. Aqui é o Engenheiro Caetano Álvares. 341 na Zona Norte, mais uma loja perto de você, são mais de 130 lojas, vem pra cá.